Fala aí galera, isso aí, já aconteceu com você? Comigo acontecia o tempo todo, principalmente quando eu ia pra praia. Meu cabelo ficava um bagaço, por causa da água salgada e do sol, né? Eu só consegui deixar eles assim, ó. Depois de um áudio que o meu cabeleireiro me mostrou. Não, depois eu mostro pra vocês esse áudio que simplesmente lacrou. Eu sou DJ e eu ia tocar no festival Mara. E eu queria arrasar, né gente? Então eu separei meu look, fui na praia, fiz meu funcional, meditei e quando cheguei no salão... Para tudo! E aí o cabeleireiro falou, garota, que vassoura é essa? Eu fiquei chocada! Não, e só hidratação no meu caso não ia adiantar de nada. Até então que o meu cabeleireiro, ele me mostrou aquele tal áudio que eu falei pra vocês no início. Então ó... Olha, tem pouco tempo que eu comecei a usar, minha pele tá lisinha, as pessoas já tão me parando assim pra perguntar. Voltei a trabalhar, estava de férias e meus colegas olharam pra mim, a primeira coisa que falaram. Que pele é essa? O que você fez? As férias te fez bem? Gente, no início eu fiquei sem entender nada, sabe? Mas ele me disse que aquele bafão, sabe? Também servia pra dar vida aos cabelos. Não, lacrou! E sabe qual o nome desse bafão? Colastrina. Isso mesmo, que é esse aqui. Que ele deixa a pele lisinha, como diz o áudio que eu mostrei pra vocês, sabe? Eu vou deixar na descrição o link do site, que é esse aqui, que eu tô até navegando. Vou aproveitar e encomendar também o meu kit. E eu acho que você deveria também fazer o mesmo, hein? Vai lá, corre lá, acessa o link, entra no site e aproveita tudo aqui do site. Tá tudo em promoção, gente. Corre lá e arrasa, garota! Tá tudo em promoção, gente.